Do ponto de vista da participação social, que eu acho realmente que caracteriza muito o Quebec ainda hoje, caracteriza muito os nossos amigos, caracteriza muito as coisas que a gente vê por aí, tá? A gente tem aqui no Canadá, nesse momento, em toda essa historinha, a gente vai vendo um empoderamento. O que isso promove? Promove um empoderamento maior das pessoas. O cidadão começa a se sentir mais empoderado. Ele pode participar da decisão da sua escolinha, do seu hospital, do seu posto de saúde. Ele fica mais interessado em pensar no bem comum, não no bem individual em si. O que isso quer dizer, Karen? Isso quer dizer que não é à toa que a gente vê muita, muita cooperativa aqui no Quebec. Que não é à toa que a gente vê muita associação aqui no Quebec. Que não é à toa que existe uma cultura de benevolar, diga-se de passagem para a brasileira, de voluntariado muito grande, de participação muito grande. Não é à toa que aqui o cidadão se levanta, sai da sua casa e vai discutir a decisão do seu bairro. Ele é interessado nisso. Isso é uma cultura que foi criada, que nasceu aqui no Quebec. Nas outras províncias, a gente assiste também o voluntariado, a gente assiste também a participação social, mas ela se dá de um jeito bastante diferente. Convido vocês a perceberem isso. Nós temos muitas empresas de caridade. Uma coisa é você ter uma associação nascida, uma cooperativa, um co-working ou um banco cooperativo. Você compra a sua ação, você participa, você pode tomar a decisão sobre o banco. Outra coisa é você ter uma fundação de uma empresa privada que financia parte do seu dinheiro para fazer o bem comum em algum lugar, para ajudar no hospital. Enfim, uma associação, uma fundação, uma instituição que representam interesses, sei lá, mas de uma forma muito mais de caridade. Eles fazem caridade. E aqui não é bem caridade, é uma decisão social, um grupo mesmo se defende. A gente vai ter um grupo de feministas, a gente vai ter um grupo de LGBT, a gente vai ter uma comunidade, uma associação, uma cooperativa. De forma mais clara, por exemplo, vocês vão assistir não só cooperativas agrícolas, cooperativas de produção, mas a gente vai assistir cooperativas de habitação. O Quebec tem várias cooperativas de habitação, cooperativas de ensino, cooperativas de garderie ou associações de garderie. Enfim, vários grupos interessados no lixo da sua cidade, no lixo do seu bairro, na produção de bem comum. A gente quer usar esse terreno aqui para produzir salada, para produzir vegetais. Como é que a gente tem? A participação mesmo, a participação social. A participação mesmo, a participação social. A participação também para produzir jejni,